Saudades do que Fui Saudades desse tempo Em que fui feliz Saudades de ser livre Saudades de viver Saudades de ser livre E de poder sofrer Saudades das saudades Saudades de te amar Saudades de amizades Para quem o amor É mar Saudades de gritar Saudades de sentir Que a vida é a brincar E para levar a rir Saudades de ser tua Numa cama de amor Onde a verdade é nua E o teu corpo Uma flor Saudades das saudades Saudades de te amar Saudades de amizades Para quem o amor É mar Saudades de amizades Saudades de amizades Para quem o amor É mar Amém